Essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho E vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho Vai, 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 e vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho E vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vem No potoque, 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 potoque Vem com o meu Rodrigues na pegada do galope Potoque, 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 potoque Vem cavalca, vem, essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho E vou dizendo assim, vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem! É no potoque, 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 potoque Olha, segura a gatinha, não sai do galope Potoque, 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 potoque Segura a gatinha, não sai Na palmadinha não, na palmadinha não, na palmadinha Quem dá palmadinha não, na palmadinha não, na palmadinha Quem dá palmadinha sou eu Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vem! Essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho E vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho Vai, 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 e vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai No potoque, 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 potoque Vem com o meu Rodrigues na pegada do galope Potoque, 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 potoque Vem cavalcada, vem Na palmadinha não, na palmadinha não Na palmadinha, que na palma ela sou Na palmadinha não, na palmadinha não Na palmadinha, que na palma ela sou Vai, 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 vai E vai no cavalinho, vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, 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 vai Vem!